e quem fala eu não entrou que dessa vez aqui trazendo para vocês mais um vídeo mais forte bedrock sim bom galera dessa vez trazendo trazendo para vocês um aviso uma pequena review de uma nova atualização a atualização beta previu o que é um ponto 19.0.24 25 é um ponto 19.0.25 a previu e bom eu tenho uma pequena liga lida mesmo que fala na chanjelog para quem não sabe o que é chanjelog é um é um sei lá como é que fala é um lugar onde está as coisas que foram adicionadas ou removidas ou correções de uma determinada atualização aqui do minecraft tá bom minecraft bedrock bom então é isso e bom nessa nova atualização beta foi removido o chifre de cobre pois é o chifre de cobre foi removido e bom eu não vou falar tudo que foi removido adicionado as coisas de bug correções de bug tem que ter correções de bug é só uma pequena review tá que eu tô com presta e bom som de chifre de cabra agora agora é instantâneo e o jogador agora pode alterar o slot de gente tá vai dar hotbar quanto estiver em um barco bom essas coisas que eu tenho que eu li ali eu não tenho aqui para falar no vídeo porque eu tô com presta e ver se você tá logo se não vai ficar muito tarde e é isso eu não vou ganhar tantas views assim dos likes e bom é uma vez que enquanto eu tô ganhando serviço faltam nove ou oito inscritos para batermos a meta de 9k tá bom então batendo no é hoje essa meta hoje a 14 abril tá bom bater o orçamento de 14 mil inscritos tá bom então é isso vou ficar por aqui espero que você gostar do vídeo se você gostou deixa o like inscreva-se no canal tá bom também divulga aí o canal para fazer um exercício também para chegar aos 10k então é isso falou falou fui até a próxima fui